Fala pessoal, Davi Colecionarazega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, eu botei lá na minha comunidade no Instagram que logo logo teria review, né, das figuras novas que eu consegui adquirir. Então agora eu vou fazer review, né, e unboxing da Viuva Negra de 30cm da coleção Marvel Titan Hero. Então, sem mais enrolação, vamos pro review e unboxing. Bom, aqui a gente tem uma imagem da Viuva Negra, né, aqui escrito Black Widow. Aqui com a logo dos Vingadores, né, tem que ter a logo dos Vingadores, né, Titan Hero Series. Bom, aqui do lado a gente tem outra imagem da personagem, aqui escrito Black Widow. Aqui também tá escrito Black Widow, achei isso legal de fazer aqui em cima, né. E aqui o negócio da Marvel. Galera, eu não vi ainda o filme da Viuva Negra, a verdade pra vocês eu não vi ainda, então não comentem spoiler, porque eu ainda vou ver. Bom, é... Ah, e aqui também tem o filme dos Vingadores. Aqui atrás, né, ó, tenta focar aqui, quem fizer daquela pausa, ó, tenta aproximar mais, ó. Então, Natasha Romanoff, grupo de espiões do seu passado para combater uma força letal. É um texto em português, aqui tem outras línguas também, né, porque é praticamente Marvel Legends, só que de 30cm, pra quem não sabe. Vamos parar de enrolação e vamos abrir. Aqui escrito Black Widow, mais uma vez aqui, Black Widow também. Agora vamos abrir. Galera, é o seguinte, eu vou pegar uma faca, se você for uma criança, peça a ajuda dos seus pais, tá, senão você vai se machucar, como já aconteceu comigo diversas vezes. Por isso que eu digo, não usem facas, crianças, que eu vou abrir, que só tem, só tinha um durex aqui mesmo, né, já vou abrir, eu vou ter que pegar até uma tesoura, porque ela tá presa aqui, já abri esse tipo de figura, minha primeira figura feminina é dessa marca, né, Titan Hero. Peraí, caiu um negócio aqui junto dela, isso aqui, galera, eu não sei porque vem manual e figura grande, tá certo que, né, que manual, é essencial aqui a personagem, é mais, deixa, deixa esse manual pra lá, depois eu vejo o que que é, vamos tentar agora abrir a figura, bom, eu vou, eu vou dar um pause e já boto ela aqui com vocês, sem esse negócio. Bom, galera, de volta aqui, depois de alguns probleminhas técnicos, antes que vocês perguntam os problemas técnicos, foi porque deu trabalho pra caramba, ó, vou até mostrar, de tirar essa figura daqui, ó, porque ela tava presa em um monte de coisa, olha aqui, ó, vamos mudar de assunto e vamos pra figura aí em si. É, ela tem a escolação na cabeça, vou falar as escolações depois dos detalhes, a escolação na cabeça, não mexe todo, ó, ah, mexe, não sabia não, mexe todo, é, o cabelo não atrapalha, eu pensei que atrapalhava, que atrapalhava, mas não, ó, pra baixo e pra cima, ó, bem legal, aqui tá um pouco duro, aqui, ó, abre até aqui, tá, abre até aqui, não abre mais que isso por causa disso daqui, Eita, ó, peraí, ó, gira, 360, peraí, é, gira, 360, por causa, que parou aqui por causa dessa pistola aqui, eu queria que saísse, é, deixa eu focar essa pistola aqui, eu queria que essa pistola soltasse, mas infelizmente não é o caso, mas a gente pode fazer, né, de papelão, alguma coisa de biscuit, é uma pistola pra ela aqui, o símbolo, ó, no cintelo da viva negra, isso aqui, ó, galera, ó, cês tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, porque isso daqui pode soltar, mas, Isso daqui, se vocês, assim, soltar, por exemplo, assim, ó, é da figura, não arrebenta, tá, pessoal, você pode botar de volta, só se você arrebentar de verdade, aí não vai ter como botar, eu não vou nem mexer muito na minha figura, bom, ela também é dessa linha aqui, ó, effect, ó, tem o símbolo dos jogadores ali, e um negócio pra botar nela, né, mas eu não tenho nenhum negócio desse, né, porque é muito caro, um deluxe, né, de mais de 30cm, né, então, Tem dinheiro pra pegar esses deluxe, não, prefiro as básicas, bom, aqui, peraí, aqui a gente tem ela, né, assim, um pouco afastada da câmera, deixa eu afastar mais um pouquinho Galera, essa figura aqui, é, eu peguei essa figura porque eu acho que é a melhor viva negra que foi lançada da Hasbro, né, porque, é, acho que é mais parecida com a atriz, né, e também, é, melhor, né, pra ter na coleção essa figura, Acho que fica bem melhor do que pegar uma outra viva negra, tipo de Guerra Infinita, sabe, e essas outras coleções passadas, assim, é, eu vou fazer uma comparação aqui e já volto O, galera, assim, perto da viva negra, o Homem de Ferro Mark 50, aqui, eu ainda vou fazer review dele, mesmo já tanto, já, depois de já ter tirado ele da caixa, eu vou fazer review dele ainda, pode ter certeza Aquele perto do Homem de Ferro, ela fica um pouco baixinha, né, porque assim mesmo, é, e perto do Max Steel, que esse Max Steel aí eu vou customizar Pra ser uma outra figura, mas ainda não sei a figura que eu vou customizar pra ser ele, tá, então, é, deixa eu tirar eles daqui, então, galera, esse foi o review da viva negra Espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, né, deixe seu like, se inscreva no meu canal, clique com seus amigos, tá, pra quem gosta, né, de Vingadores, é, e conteúdos nerds aí, né, queria mais uma vez agradecer Eu sei que o canal chegou aos mil inscritos, tá, então, vamos tentar bater dois mil inscritos ainda esse ano, não sei, mas quem sabe ano que vem a gente já tá com dois mil inscritos, então, ó Meta dois mil inscritos, e ó, galera, se esse vídeo bater dez likes, sério, se esse vídeo bater dez likes pra vinte, vai ter o review, galera, de um camarada que tá aqui comigo também Que veio com a viva negra, que vocês devem ter visto lá na comunidade, vai ter o review, galera, desse camarada, opa, não vou mostrar tudo, não, não vou mostrar tudo, não, pra não ter spoiler, não Então, galera, foi esse o vídeo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e vou deixar agora vocês com uma sessão de fotos da viva negra Até mais, galera, fui, tamo junto